Eu acho que só você, deixa eu pôr aqui. Ai, meu Deus! Voltei! Que rápido! E antes de dar o resultado pra vocês, eu queria pedir um favor a todos. Hoje a saída vai ser pela porta da cozinha. Sim. Apenas a pessoa eliminada vai até lá. O restante fica na sala e hoje vocês se despedem aí mesmo. Tá bom? Tá, bem, tá bom. Então, agora sim, vamos lá, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos oito. E quando eu vejo que o Paredão tem Bruna e Sara, me dá uma vontade louca de falar nessa velocidade. Porque temos aqui as campeãs brasileiras de palavras por segundo, elas falam muito rápido. Mesmo o calor de uma discussão, as duas falam numa velocidade incrível, sem caguejar, articulando muito bem cada palavra. Eu invejo vocês. E quando uma tá debatendo com a outra, então, a gente tem certeza... É melhor isso. Quando uma tá debatendo com a outra, a gente tem certeza que tá ouvindo o áudio no 2X do assunto. Não que os estilos sejam parecidos. Só a velocidade. A Bruna vem na emoção pura, como se as palavras que saem a milhão pela boca, viessem diretamente do coração. Sim, sem passar pela cabeça pra dar aquele double check. Será que é isso mesmo que eu quero dizer? Será que essas são as melhores palavras mesmo? A Sara consegue botar tanta informação em tão pouco tempo com as palavras precisas. E o raciocínio inteiro faz sentido, é impressionante. Às vezes a gente precisa parar e processar aquilo tudo. E as duas resolveram debater. Que divertido. Meu Deus. O Fred tem outro estilo. Parece que quanto mais esquenta a discussão, mais ele faz questão de permanecer zen. Acompanha o raciocínio de quem debate. E acompanha quem tá conversando com ele, dizendo... Sem alterar a voz. Como se tivesse sido obrigado a falar no meio da apresentação de um orquestra. E com a maior calma do mundo, rebate com uma frase. Uma pergunta. É uma gotinha. Mas é uma gotinha de pimenta ardida que vai na ferida de quem tá discutindo com ele. Fred Nicássio tem uma trajetória única. Ninguém jamais entrou três vezes numa mesma edição do BBB. Ele entrou como dupla, saiu como dupla, voltou em voo solo. Foi eliminado. E voltou na repescagem. Saiu pra viver aqui fora uma experiência dura. Voltou reticente. Mas voltou com uma missão. E agora que tá aqui, não quer ir embora de jeito nenhum. Só de pensar nessa possibilidade, já dá vontade de chorar. A Bruna teve seu momento de dizer que não aguentava mais. Que tava surtando. Mas agora que se vê no paredão com a possibilidade de ir embora, não quer ir. Quer inclusive morar aqui depois que o programa terminar, né Bruna? Não quero. E a Sarah também se mostrou no limite. Mas muito antes de pensar em apertar o botão, ela pensa na dona Kátia e no seu Wagner. Por eles, ela enfrenta o que vier pela frente. Cada um dos três emparedados tem seus poderes especiais. Mais de uma vez a gente viu a casa parar pra ouvir a Sarah falar. Por todas as qualidades que eu já enumerei agora há pouco. O Fred é um sol. Sem fazer esforço, faz tudo girar em torno dele. Não há como negar. E a Bruna, de todo o BBB 23, foi quem mais demorou a receber um voto pro paredão. Mesmo brigando, discutindo. É um talento. Quem vai sair então? Há duas semanas do final. E por que vai sair? Difícil apontar um motivo isolado. As coisas que você diz, a maneira como você fala. Até um pódio que você escolhe pode ser mal compreendido. Tudo pode afetar o seu destino no BBB. Mas não há quem diga que essa pessoa que sai não é uma vencedora. Missão cumprida. Quem sai hoje é você. Fred. O que vai sair hoje? Obrigado.